E aqui seguimos com o Pokémon Platina então Rápido, indolor Inodoro, insípido Bom, pessoal, ontem a gente parou essa run de Pokémon Platina, a gente parou essa run com esse time aqui Então, Gandalf, nosso Cadabra, Volt, nosso Electabuzz, Grayskull, nosso Hagron, Truck, nosso Haryama, Izzor, nosso Tubassauro e Balrog, nosso Hitrun Já temos duas insígnias aqui nessa liga E deixa eu só diminuir isso daqui que eu não consigo ver o chat direito, pronto Ah, já temos duas insígnias nessa liga E nós acabamos de chegar nesta cidade aqui, que é a cidade D, a cidade que tem o Contest, Heart Home E nós temos que fazer o Contest agora, né? Aquele campeonatinho de deixar Pokémon bonito e tal Pra poder o mestre de ginásio voltar pro ginásio, o líder de ginásio voltar pro ginásio pra gente poder lutar com ele Ah, vamos ver Eu não tenho intenção nenhuma de ganhar esse... esse torneio, essa competição, né? Eu não lembro como é que eles chamam isso aqui no... Ah, não, não é aqui Aqui é pra passear com o Pokémon Ninguém quer passear com o Pokémon Ah, eu não tenho intenção de ganhar, porque tem que fazer Poké Puff, dar Poké Puff, fazer Poké Block, dar Poké Block pra eles Tem que fazer essas coisas, né? E... eu não tô afim de fazer tudo isso Mas eu acho legal participar, pra falar a verdade Mas... Vamos ver O cara também não é pra cá Onde fica essa porcaria mesmo dessa arena? Aqui? Ah, aqui Aqui vai o Poké Park também É, discriminação mesmo, deixa eu sentar que sou... é... Será que tem que vir pra cá? Se for isso, o jogo quebrou Porque só pode entrar ali os Pokémons iniciais e os outros Pokémons bonitinhos Iniciais de si, não Não, não é não, é aqui, ó É aqui, tá certo Não consigo colocar um negócio aqui Getafe memórias Você olha pra cá A melhor gosto de veraconate SejaMac Rete de novo Qualc Betsine Emila Cégicos De 처�ição Emila Sim Emila De Tio Emila Emila Ah, ele fica na tela. Fiquei na tela. Ah, meu herói. Isso foi porque a gente achou o Buneary dela. Por isso que ela tá chamando a gente de herói. Ah, oi, Raptor. Nossa, a nossa mãe tá aqui. Espere, não. Sério? Johanna é a sua mãe? Então você deve ser uma estrela de... Como é que chama isso? Não é competição. Como é que eles chamam esses contos? Isso eu não lembro. Ah, de novo. Eu não sei nada disso. Eu nunca falei com o Raptor sobre competições. Eu sou surpresa que vocês dois se conheçam, na verdade. Ah, sim, claro. Eu tenho que agradecer ele. Por favor, pegue esse acessório. Ganhamos pó de glitter. Ótimo pra usar no carnaval. Péssimo porque vai durar o resto da sua vida com você. Nunca mais vai sair. Colocamos no case de coisas fashion. Coloque esse acessório no seu pokémon antes de entrar na competição. Isso vai dar um toque de sofisticação e glamour. Eu sou um juiz de competição. Então, por favor, junte-se a nós pra ter um tipo de diversão diferente. Se você não tiver certeza, a gente... Se você não estiver seguro da sua participação, nós podemos te dar algumas sessões de treinamento. Ok, Johanna. Vejo você depois. Passar bem. Ah, você estava surpresa em me ver? Eu fiquei tão entediada que eu quis vir pra Heart Home de férias. Mas ela não trabalha. Ela fica em casa. Férias de quê? Zueira. Ah, mas eu também sou surpreso de ver você aqui. Ah, mas você está sério a entrar nessas competições? Você não pode vestir desse jeito. Quando o pokémon está vestido, você não pode estar como você está no seu dia a dia. Coloque isso pra ter um pouco de glamour. E ganhamos um Tuxedo, um Smoking, um... Terno de três peças. Basta se divertir. As competições dão uma visão diferente dos charmes dos pokémons. Deve ser uma experiência que vai abrir sua cabeça. Falou. Falou, mãe. Passar bem? Vamos ver o que acontece aqui. Quem é você? Sim? Ah, oui. Falando francês. Oui. Você está aqui para as competições. Espero que você realmente goste. Na verdade, Fantina, a líder de ginásio de Heart Home, também é uma participante. Ela é, como podemos dizer, très fantastique. Fantina sendo eu, claro. Ah, se acha pouco, né? Hum, vamos ver. Você também parece ser très strong. Muito forte. Très, em francês, é muito forte. Eu acho. É pela minha interpretação aqui. Enfin. Que é, enfim. Que seja. Eu vou esperar por você no ginásio. Ah, a gente não precisou participar. Ela já vazou para o ginásio, já. Eu dei alguns puffins para ter alguns benefícios. Visual Dance and Acting. Hum, não sei. O que vocês acham? Será que a gente participa disso aqui? Eu gostava de participar no Pokémon Emerald. Fotos dos ganhadores, a gente pode ver. Não, não vou falar. O que é isso aqui? Bem-vindo ao rodo da competição. Essa é a recepção para LinkedIn. Não. Não, 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 não. O que é isso aqui? Você vai entrar. Então, ah, você vai abrir o case. Deixa eu dar esse maravilhoso puffin. Deixa eu receber um Mude Puffin. Mude Puffin. Ah, não quero participar não. Vamos para o negócio real já. E a gente vai com o Bubassauro. Então, vamos ver o negócio aqui. Fashion Case. Ah, não vou mexer nisso. Onde é que estão meus Puffins? Acho que está ficando Puffin Case. Ou assim, né? Puffin Case. Open. Mude Puffin. Level 60. Give. Bossa, Auro. Favorite food likes it dry. Ele comeu o Puffin. E sei lá o que aconteceu aqui. Ah, ele recebeu um Buff aí nas paradas. Beleza. Funes vazionais. Kills no Smartness. Ah, esse aqui aumenta tudo. Beleza. Prendemos um Puffin para ele. Vamos entrar na parada, então. Eu vou te ajudar a se registrar. Entrar? Sim, queremos entrar. Eu quero no normal. Eu quero... Eu quero o Cool. Gostar um Pokémon Cool. Ah, que Pokémon você quer entrar? Por favor, escolha um Pokémon. A gente vai com o Zor. Ah, seu Pokémon foi aceito. Seu número é o número 4. Eles vão começar logo. Então, por favor, entre. A gente não tem que colocar roupinha no Pokémon? Bom, a gente não conseguiu colocar. A gente mudou de roupa. Por favor, por aqui. Eu queria colocar roupa. Eu sou o Dexter e eu vou ser o MC do Mestre de Cerimônia. E um dos juízes. Os resultados vão ser anunciados no final. Então, por favor, preste atenção. Número 1 é a Tiffany. Número 2 é a Luiz. Número 3 é a Sarah. E número 4 é a Braptor. Vamos começar. Quase em todo mundo, para suas avaliações. Participantes, por favor, vistam seu Pokémon para a competição visual. Ah, é agora que a gente põe roupinha neles. Você tem 60 segundos para vestir seu Pokémon. Ok. Determes The Colorful. Então, os mais coloridos. A gente tem 60 segundos. A gente pode usar 5 acessórios. Ah, a gente tem várias paradas aqui. Não quero isso, não quero isso, não quero... Ah, está acabando o tempo. Ah, essa bandeira está horrível. A gente não tem nada vermelho. Vou colocar... Aqui. Pronto. Não sei se deu certo, hein. Pô, uma coisa horrível, na verdade. O que a Tiffany fez, hein? Luxei. É bem bosta dela, hein? O nosso estava melhor, hein? Luiz. Pikachu. Pikachu é roubado, hein? Pikachu todo mundo gosta. Ela está bem bosta também. Sara entrou com o que? O que que é isso aí? Um Zubat. Não gostei também não, hein? Acho que o nosso está mais da hora. Mas aí está uma bosta. Olha lá. Ah, estouramos. Pô, o primeiro a gente ganhou, hein? Agora Dance. Agora Let's Dance. Start the Music. O que a gente tem que fazer? Apertar os botões na hora certa, né? Eita. Mas é a gente? Eita, que a cor é diferente das cores aqui. Agora ferrou. Copo do Pokémon before you. Esquerda, esquerda. Direita. 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 Baixo. Direita. Direita. Frente. Beleza. Esquerda, esquerda, esquerda. Miss, como Miss? Acertei todos. Ah, isso aí, sim. Ah, os caras fizeram o maior bem o negócio. Ah, os caras foram o maior bom no nosso. Nossa. Vamo lá. Actual belief. Agora a gente tem que mostrar os nossos movimentos. É cool, né? Que a gente tá... Então tem que ser esse aqui. O que que é isso? O que que é o Dexter? Por que que ele tem um coraçãozinho? Vamo nele, porque ele tem um coraçãozinho. Acho que é porque ele gosta mais. Aí, ganhamos três, hein? Ó, e uma estrelinha. Mega Attack. Mega Attack é zoado. Nossa, é mais legal, hein? Ganhou três também. E uma estrelinha também. Vamo ver. Kick Attack. É... Não. Ninguém usou aqui um Kick Attack. Usou um Wing Attack. Dois corações e duas estrelinhas. Uma estrelinha, né? Ela tá com dois. Spark. Spark é legal. Três também. E acho que é uma estrelinha. Acho que é uma estrelinha normal. Mas ela não fez pra você. O que que você tá? Tô louco. Aí. Chupa. Hum. Hum. A gente não tem outro cool, né? No voltagem down this turn. Sei lá. Vamo ver esse aqui. E não dá. Isso aqui tem um coraçãozinho. Vamo ver. Toda a derrota é legal, hein? O que que você vai fazer? Stonish. É bem bosta. É bem bosta. Went down. Tô louco. Ficou triste. Charge. Você usou charge no último. Você é besta ou foi o Pikachu que eu usou? É. Foi legalzinho, hein? Zara aí. É isso aí. Que spark? O que? Mais um. Vou usar o Razor Leaf. Mas não vamos usar pro Dexter, não. Vamos usar a Nakira. Ok. A gente já mostrou pro Dexter o Razor Leaf. Vamos ver. Vamos fazer aquilo ali explodir Então, hein? Agora, agora Não, não é verdade Ah, não é Entendi Não é o fato de ter feito o mesmo movimento no mesmo juiz É só de ir lá e ir nesse juiz Entendi Aí, mas ganhamos um pontinho porque a gente fez ela estourar Olha lá, ó Baixi São quatro, né? Então alguém sempre vai repetir E a gente forçou uma repetição Tô louco Aí, ó, estouramos Total atenção De novo A gente vai ser o último, então a gente vai apresentar repetido de qualquer jeito É Sei lá Acho que a gente ganha, né? Ah, mas ela repetiu Alguém fez pro Dexter? Eu não vi, não tava prestando atenção Vamos, ó O Luxei O Luxei O Luxei aí repetiu Então, se ninguém usou o Dexter Ah, é, aí, ó Salvo Eu acho que você sempre ganha primeiro, na real É, de todo mundo menos eu, né? Aí, chupa Beleza Beleza, bora Vamos ver, chat Hora de anunciar os resultados da categoria individual Primeiro Primeiro do Visual Competition Estouramos no Norte A Dança Ah, não mandamos tão bem assim, ó O Bat mandou mais Bat E... Competição de Atos Isso a gente manda bem Zas Ah, ninguém pega nós Boa Bom Deimos aqui só pra liberar o Ginásio E acabamos ganhando Mas eu acho que você sempre ganha a primeira Pelo jeito É bem roubado Muito bom O que eu ganho? Só isso? Parada aqui Redbird Ah, aqui, ó Ainda queria entrevistar ali Mas a gente não faz comentários Pra que a gente se concentra pra próxima competição Só todo mundo riu, né? Esses negócios acontecem Porque, às vezes, eu aperto sem querer O botão de Flash Forward Aqui, pra ir mais rápido E eu aperto e solto ele Aí dá uma bugada Se ele vai mais rápido ou não Cadê o Ginásio? Tá daqui Tô completamente perdido Nessa cidade Aqui Beleza Oh, esse é o nosso Champion to be O nosso Cara que vai ser o campeão Esse ginásio É meio malucão O que que tem de malucinho nele? Eu vou te dizer Primeiro Ele tá todo escuro Não se preocupe Você vai ter uma lanterna Que eu vou te dar E também Todos os treinadores aqui Também tem uma lanterna Claro Se você jogar luz neles Ou eles Te jogarem na luz Se eles apontarem a luz pra você Você apontar a luz pra eles A batalha começa Então isso é muito importante Tem algum Os azulejos no chão Os quadradinhos no chão Primeiro Ache aquele no azul Ache o azul O azulejo azul Memorize onde ele está Depois vá Pra porta vermelha Com a mesma marca Entre nas portas corretas Para chegar no líder de ginásio Se você encontrar a porta errada Você vai cair aqui de novo É assim que é Então vai lá Eu hein? Doideira Então A gente tem que achar O azul do eixo azul Nossa Não está nada escuro isso aqui E aí na porta É com o mesmo quadrado Entende? O mesmo desenho O desenho é o quadrado Então a gente tem que ir Naquela do meio lá Então a gente tem que pisar aqui Acho que não tem que pisar É só saber qual é Quero batalhar com essa moleque Vamos batalhar com o moleque aqui Vamos ver qual que é Até pra ver qual o nível Do pokémon Mais ginásio 20 Mais ginásio Vai vir não 27 e 28 Acho que a gente Vai estar abaixo E aí? Será que dá bom isso aqui? Acho que não Deve ter uma defesa bem baixa Bom, a gente ataca primeiro Nossa, ele podia ter Um quick attack Um ataque bem comum Pro Crowley E aí a gente Tava fudido Bom, mas deu bom Deu bom Ative isso Trocar Ah, Grayskull Agora que eu peguei a menina Pessoal Sejam muito bem vindos A stream Espero que vocês estejam se divertindo Não esqueçam de De seguir a gente Deixar um oi aí no chat Se quiser trocar ideia Sobre o pokémon Nossa, super efetivo Crítico E foi isso daí Parabéns Parabéns time Errou É, a gente não vai chegar Em lugar nenhum Com esse Aigron aqui não Vamos apelar Vamos Vamos pôr, Raion Ah, tinha que ter usado fake out Esqueci Eu sempre esqueço Agora eu já era Really? Beleza Primeiro treinador daqui Já foi Da primeira sala, né? São dois Tem dois treinadores nessa sala Imagino que deve ter mais um Na próxima sala Realmente são três Que tempo Gnase Tirar o Genuf daqui, né? Flyscore Beleza? Flyscore é voador, certo? Ele é voador e poison Significa que a gente deve ter vantagem aqui, né? Ground flying Ground flying Significa que a gente não adianta Vir aqui e dar um Dundershock nele Porque ele vai ser imune Muito bom Não adianta pôr nenhum desses Nem o Zor Nem o Twerk Porque eles vão tomar super efetivo Vou botar a Grayskull então E... Vai ter o Clown, né? Pra pegar uma Stevzinha Crítico Aumenta o nosso ataque Mais um Stebzinho Com o ataque aumentado Mas não vai ser crítico, né? Dessa vez O que é mais forte? Headbutt é aguentar o Clown Eu sei que o Metal Claw tem Steb, né? 50 e 95 Não é 100% A Headbutt é mais forte Apesar de não ter Steb, né? Porque é 30, né? A Headbutt é mais forte Eu não vou ter Steb Mas com certeza deve ser mais forte Mas assim A Headbutt então Ainda pode dar um Flint, né? Inclusive Eu acho que eu vou equipar O King's Rock no... Ele tá com o Metal Coach Que aumenta o dano de... De golpe de Steel Se a gente começar a usar muito Headbutt Eu vou equipar o King's Rock nele Porque aí Tem mais chances de Flint Aumenta as chances, né? De dar Flint E aí Opa Opa Boa Boa, boa, GreatCole Opa O controle não funciona Muito bom porta certa, agora é sol, e tem três treinadores aqui, esse é o mais de ginásio? não, tem quatro treinadores aqui, achei que é na porta do sol Sunflora você é que a gente consegue? vamos ver nada já não gostei disso aqui, hein bom, vamos resolver isso aqui então eu até teco, mano, tá vendo que eu não tô comentando nada? olha só a mordida aqui então, só pra ficar ligeiro boa falou pra florzinha múltiplo metou, cabra da shockwave shockwave é mais forte que 3 shock, certo? under shock 40, 60 40, 100, pode deixar ele paralisado shockwave 60 não erra mas não deixa mas não deixa paralisado é... esqueça do shock cheirubi? que cheirubi? pocamon é esse cheirubi? cheirubi? é uma sementinha é uma sementinha, não é? é... não, continua lutando então sementinha não, é uma furtinha, né? parece um guaraná, sei lá, uma... uma cherry, como é que chama? uma preferência Skook Kid Mackenzie beleza faltam 2